Oi Mar, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Como você está? Eu tô, já tô até com o celular na mão porque eu preciso te mostrar uma coisa. Vamos lá. Eu quero essa peça, é possível? Com certeza, pode sentar. Mas a peça, ela tem toda uma história. Na família do meu marido, todas as mulheres têm. E cada elo nesse representa um ano de vida. E eu vou precisar colocar 52 elinhos aqui. De experiência. É, de experiência. Sim, eu vou até te dar uma sugestão, tá? São ideias, você pode estar usando também pra diferenciar. Eu consigo fabricar ela com três tonalidades diferentes de ouro. Você pode estar fazendo alguns elinhos em ouro branco, ouro amarelo e ouro rosê. Legal, acho que isso fica legal porque fica única daí pra mim, né? Com certeza. E com a mesma representatividade da família. Sim, você cria, né, algo personalizado de acordo com o seu estilo. Outra coisa, eu tenho algumas peças em casa que eu não tô usando. Eu posso trazer, dá pra dar como forma de pagamento, derreter pra poder fazer a peça? Com certeza. Isso daí você vai trazer pra gente. A gente vai fazer uma avaliação. E assim que tiver a avaliação pronta, eu já passo pra você a diferença. E, mas como eu posso fazer pra pagar essa diferença? Fica tranquila, é que nós facilitamos o pagamento. Essa diferença você pode estar fazendo até em 18 vezes, sem juros. E a minha ansiedade fala alto. Em quanto tempo você me entrega? Esse trabalho a gente consegue entregar pra você até com 15 dias. Ai, perfeito. Então eu vou trazer minhas peças. Pode mandar fazer pra mim. Então daqui 15 dias eu estou com a minha pulseira única comigo. E se você tem alguma joia ou quer fazer alguma joia pra sua família, aqui na Oliver Joias é possível, né? Com certeza. Aqui só é possível porque nós somos fabricantes. Oliver Joias. Provoca emoções.